Fala galera, beleza? Boa tarde. Hoje eu tô aqui no Street Racing, vou mostrar pra vocês o meu bicho esse é Lancer, Evo 9, dá zoom, dá zoom, aí. Eita, meu deus. Ainda tá original por fora, mas tá na base de todas as vezes. E uma foto na próxima. Deixa eu ver se a gente tá aqui não, né, como se. Ixi. Tem um fudinho nesse caso, foto em outro também. Só pegar umas corretinhas e você já era. Vocês viram o que mudou o canal? O que mudou aí? O que mudou esse canal? Eu tô aqui. E agora tem esse também do canal. Nossa, eu tô aqui. Nossa, eu tô aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Agora liberou o que? Estrante, arrancada. Essa é uma arrancada. Vou pegar o dinheiro. Não vou pegar para deixar. Vou pegar o dinheiro, eu vou pegar o dinheiro. Não vou pegar o dinheiro. né a Olha o que a musica é que está falando, o vídeo é muito bom. Então, vamos fazer o próximo. Não, onde é que eu tô indo? Ele ficou muito escuro. Não, onde é que eu tô indo? 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 O outro lance que eu tinha era vermelho. Não, onde é que eu tô indo? 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 Eu tô indo? Tá, nesse carro aqui eu tô indo? Tá, nesse carro aqui eu só vou colocar o para-choque da frente porque o resto é muito caro. E tá aí, ó, Master Revolution, Evo 9. Mano, esse para-choque ficou bonito, velho. Assim tinha um cromada, um Hulkage, pá, aero dedo, escape. Vou achar que o trazeiro, por enquanto, tá indo original, se é a lateral original. Cara, tá bonito. Gostei. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. Quando em curtir, deixa um gostei no vídeo, se você gostou. Isso aqui é só para complementar o pedaço que eu achava que tinha perdido, mas não. Então, no mais é isso. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.